Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, minha gente, eu estou indo ali na... Na Quitanda Não sei como é que vocês chamam aí, eu não sei se moro, né? Onde vende coisa de hortifruti, tá? Pra fazer a reposição de hortifruti aqui de casa, gente, que já não tem mais tanta coisa E vou levar vocês comigo pra gente fazer essas camprinhas Quando eu voltar, gente, eu mostro também algumas outras coisas pra vocês, tá bom? Vai ser um vlog Então vamos embora para o vídeo Tchau 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 não. E só tem dois marcadinhos aqui perto da minha casa. Um pior que o outro em relação a preços, sabe? A gente nunca compra nada aqui perto, mas é porque realmente acabou a margarina. Ficar sem margarina é horrível, porque eu cozinho muito com margarina, gente. E também o creme de leite acabou. Eu não sei por que na feira do mês eu só comprei três. Eu acho que eu tava meio doida quando eu tava fazendo a feira, porque eu sempre compro quatro ou cinco. Aí quando eu fui olhar o preço, tava assim, a partir de três unidades, dava um desconto, né? Na tacadão é sempre assim. Aí eu li isso e falei, tá bom, vou pegar três unidades. Só que aí eu peguei só três unidades, gente. Aí não deu pra passar um mês, não. Só vou fazer a feira daqui a uns dez dias ou até mais um pouco, então tenho que comprar, né? Minha gente, já cheguei em casa. E olha o tamanho desse alface que eu comprei. Enorme! Por aí! Quando eu tirei agora do saco, foi que eu vi, minha gente, olha o tamanho desse alface. Socorro! E custou apenas um real e cinquenta. E não só tá enorme, gente, como ele tá fresquinho, lindinho, ó, novinho. Foi um real e cinquenta, né, gente? Como eu já falei pra vocês. E já vou mostrar aqui pra vocês, gente, as coisas que eu comprei. Já coloquei aqui em cima da mesa, né? Porque quando chega tem que tirar a sacola, tudo, enfim, vocês já sabem. Aí, comprei um coentro com cebolinha, gente, que não tava lá muito bom. Mas, melhor assim do que nenhum, né? Então, eu comprei, porque não tinha mais. Comprei, gente, três milhos pra cozinhar. Tava um real cada um. Vocês sabem que eu faço no micro-ondas, né, gente? Três minutinhos tá pronto. Já mostrei aqui no canal, tá? Aí, gente, comprei, né, de verdura sim. Comprei cenoura, cebola, um pimentão. Esse pimentão tava a sessenta centavos a unidade, ó. O tamanhão dele. Enorme, né? Comprei um cará pra janta, ó. Tava R$2,99 o quilo. Eu mostrei pra vocês, gente, lá no mercado alguns preços, né? Porque lá tava com um somzinho, então só deu pra mostrar mesmo. Comprei batata. A batata tá cara, gente. Tá R$3,99. Mas também já teve mais cara, né? Só que mês passado a batata tava super em conta. A gente comprou bastante batata mês passado. Comprei, gente, o tomate. Esse mês, gente, é o tomate que está em conta. Tava por apenas R$1,99 o quilo. Tomate aqui na minha cidade, gente. Às vezes é R$7,00 e R$8,00 o quilo. Aí, ó, meu marido pegou tudo isso aqui. Imagina que ele pretende fazer um tomate seco, né? Ou um molho, alguma coisa. E aí, se ele fizer, eu gravo aqui pro canal, tá bom? Peguei a de verdura, só foi isso mesmo. Cebola, tomate, batata, cenoura, o básico do básico, né? Cara, pimentão. E peguei essa abóbora, um pedaço. Eu adoro o lugar que eu vou quitar o pedaço da abóbora cortada, gente. Porque a abóbora grande é muito ruim. Pra mim, não dou conta, não. Eu gosto de pegar o pedacinho assim. Aí, eu peguei esse pedacinho aqui pra fazer uma sopinha de abóbora, que eu amo. Eu espero que dê, mas eu acho que dá, ó. É um pedação. E tava R$3,50 o quilo, tá, gente? Da abóbora, que aqui, no caso, a gente chama de gerimum, né? Esse pedacinho aqui deu R$2,85. Aí, gente, de fruta eu comprei. Banana Pacovan. Saiu por R$0,35 a unidade, tá bom? Então, essa palma aqui é enorme também, ó. Deu R$5. Comprei o mamão, tava R$2,99 o quilo. R$2,89, na verdade. Mas eu comprei esse pedacinho aberto, ó, pra comer hoje mesmo. Às vezes eu gosto de comprar um pedacinho aberto assim, porque eu gosto do mamão bem madurinho, gente. Só que se eu comprar o mamão inteiro, até ele ficar madurinho e eu comer, eu não dou conta. Aí estraga, entendeu? Aí eu adoro quando vem um pedacinho assim, bem madurinho, que eu gosto assim. E aí eu já dou conta de uma vez só, né? Eu adoro o mamão assim, bem docinho. Meu marido pegou uva. Tinha essa aqui que tava R$8,00 e pouco. E essa aqui, ele pegou mais, que tava R$5,50 o quilo, ó. Bem grandona e bem bonita essa uva, né, gente? Já tá anoitecendo aqui, então a luz, gente, já não tá lá essas coisas, né? Compramos laranja, R$2,99, se eu não me engano, foi R$2,49 o quilo. Tá sempre esse preço, gente, laranja pera por aqui. É sempre R$2,00 e pouco o quilo. Quando tá muito caro, que não é época, aí fica R$3,00 e pouco. Limão. A gente pegou só um pouquinho, porque não estava muito bonito. E peguei também, gente, duas mangas Tommy. Eu não gosto muito dessa manga Tommy, porque ela não é muito doce. Eu gosto mais de manga espada, manga rosa. Mas como não tá em época de manga, gente, a gente pega o que dá, né? Tava R$4,50 o quilo. E, gente, que eu esqueci de falar, junto das verduras, eu peguei também dois alhos, ó. Tava R$21,90, se eu não me engano, um quilo. Eu vou mostrar a notinha pra vocês. Peguei só dois, porque tem acabado o alho aqui em casa. E, gente, essas foram as compras de frutas e verduras, né? Todo hortifruti. Lá onde eu compro coisa de hortifruti, tem também coisa de padaria, de mercadinho e tal. Meu marido pegou aqui, gente, seis pães francês. Deu R$2,80 e pouco, por aí. Não é muito caro o pão, mas é aqueles pãozinhos de vento, sabe? Não é aquele pão maravilhoso, não. É pãozinho de vento, mas que é bugalho, né? Peguei essa farinha de rosca que eu tava precisando, gente. É o R$2,99. A farinha de rosca. Peguei um bolinho desse, que tava R$6,00. O nome desse bolo é Engorda Marido. Mas, na verdade, ele é um bolo, gente, de mandioca, tá? É um bolinho de mandioca muito gostosinho. Aí aqui vem duas fatias bem grandonas, ó. R$6,00. E peguei também, gente, esse negócio aqui, ó. Vocês vão me dizer se aí na cidade de vocês tem isso. Já tá aberto aqui, né? Porque a gente já roubou. O nome disso, gente, aqui na minha cidade é sonho. Ó. Foi R$3,90 esse pacotinho. E, gente, quando eu era criança, sonho pra gente era isso aqui, ó. Esse sonho que a gente vê hoje em dia que é com recheio, eu só fui ver isso como um sonho depois de maiorzinha, gente. Porque criancinha, minha tia fazia isso aqui na casa dela. O processo de produção disso aqui, gente, ele é frito, tá? E é uma massinha. Como se fosse uma massinha de panqueca, sabe? Assim, mas ela fica mais crocante. E aí a pessoa coloca um ferrinho. É uma hastezinha de ferro, assim, que tem uma florzinha na ponta. Tem decoraçãozinho, tem vários. Aí a pessoa molha na massa e depois joga na fritura. Molha na massa e joga na fritura. Aí fica essa maravilha aqui, minha gente. É muito gostoso. É só uma massinha frita mesmo, melada no açúcar. É... esse que eu peguei é essa marca aqui. Mas, gente, é muito bom. Os ingredientes, minha gente, ó. É só farinha, gordura vegetal, água, açúcar, ovo e sal. É como se fosse uma massinha mesmo de panqueca fininha, sabe? Eu não sei explicar, gente. É uma massinha parecida com o bolinho de chuva, mas quando frita ela fica bem crocantinha, assim. Porque você frita uma camada fininha, né? Vou comer uma aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Como ele é, tá vendo? Aí por dentro é oquinho, ó, tá vendo? Gente, isso aqui é uma delícia, muito bom. Me diga aí se na cidade de vocês tem isso, minha gente. Se vocês já comeram. Vou mostrar pra vocês como é crocante. Hum! É muito crocantinho. Parece como se fosse uma massinha de pastel, sabe? Uma massinha de pastel frita e melada no açúcar. Hum! Tá vendo? Esse formato aqui, ó, contribui pra ele ficar mais crocante ainda. Deixa eu botar bem pertinho pra vocês ouvirem. Hum! Muito bom! Gostinho de infância, minha gente. Gostinho de infância. Minha tia fazia muito isso aqui na casa dela. Ai, que saudade, que delícia. Hum! Me fale aí se vocês já comeram esse tipo de sonho, minha gente. Me distraí aqui com o sonho, minha gente. E faltou mostrar mais algumas coisinhas aqui pra vocês. Como eu falei pra vocês, ó, meu marido foi no mercado naquela hora, em outro mercado, e realmente tava mais em conta. Aí ele comprou dois cremes de leite, né, que a gente tava precisando. E essas duas margarinas, gente. Essa aqui é pra ir pra casa, porque tem acabado. E a outra é pra uma receita que eu tô querendo fazer. E essa margarina, gente, foi R$3,00 a pequena e R$6,00 a maior. Já bem mais em conta que o outro mercado. E também ele comprou esse creme de leite aqui por R$3,00, ó. R$3,00 é caro em relação a tacadão? É. Mas já tá bem mais em conta, gente. Porque no outro mercado tava R$4,50. Loucura total isso aqui, né? Aí de reposição, assim, que não foi, né, no hortifrute, foi só esse aqui mesmo, gente. Tá até aqui a notinha, ó. Deu R$15,00 no mercadinho. Foi só realmente o creme de leite e as margarinas. R$15,00, socorro. E é porque foi no lugar mais barato, né? Imagina se fosse mais caro o dois milibre. E aqui, gente, tá a notinha das frutas e verduras, ó. Vou passar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ó, começa aqui no pão. Esse aqui foi tudo que eu comprei. E o total, gente, tá aqui, ó. R$65,00 e R$69,00 de frutas e verduras. Que é tudo isso aqui, gente, ó. Que tá na mesa. Incluindo também essas coisas aqui, né? Porque foi tudo lá. E o sonho também. E, gente, essas foram as minhas comprinhas, né? De hortifrute. E agora vamos guardar, né, minha gente? Ó, que linda minha cristaleira, minha gente. No fundo, eu tô apaixonada nessa cristaleira. Eu gravei o último vídeo, né? Que tá aí no canal, vocês sabem. Organizando ela. E, minha gente, agora eu fico doidinha. Todo dia que eu passo, eu olho pra ela e fico... Admirando a minha cristaleira. Porque ela tá linda demais, gente, ó. Eu passo pra ir na cozinha, minha gente. Às vezes, aí dou uma olhadinha na cristaleira e fico encantadíssima. Coisa mais fofa, essa cristaleira. Se você não viu o vídeo, minha gente, eu organizando. Vou deixar aqui linkado no card aqui em cima, tá bom? Pra você ver melhor como é que ficou. De pertinho, né? Como é que eu organizei a minha cristaleira. Muito fofa, muito maravilhosa. Tô apaixonada nisso, Manela, gente. Mas agora vamos guardar as coisas, né, minha gente? Que eu começo a fazer um negócio meio distraio. Vocês já perceberam, né? Aí entro em outra conversa. Daqui a pouco eu já tô em outro assunto. E não fiz o que eu tenho que fazer. Então, bora guardar minhas coisas. Pronto, minha gente. Já coloquei aqui, ó. As verduras. Essas coisas, gente, eu não lavo, tá? Antes de guardar. Eu coloco aqui do jeito que tá. E eu lavo à medida que eu for usando. Eu vou tirando aqui e vou lavando, tá, gente? Me julguem. Mas eu não lavo tudo isso aqui antes de guardar, não. Minha gaveta não tem nem como fazer divisório, minha gente. Tipo, cará, cheio de areia. Fica tudo junto aqui. Então, à medida que eu for usando, eu vou tirando. Aí eu vou lavando, entendeu? Algumas coisas eu deixo em saco mesmo. Porque não tem nem como separar aqui, ó. O espaço é muito pequeno, gente. Ó. É só isso aqui que eu tenho pra colocar tudo. E a minha gaveta é muito pequenininha, ó. Então, é isso aí. Só guardo mesmo verdura. E eu lavo, gente, fruta. E principalmente esses negócios aqui de folha. Isso aqui eu guardo já lavado. Coloco num pote com papel toalha. Porque também a gente usa, né? Pra fazer salada. Então, ele tem que estar sempre limpinho. Então, esse aqui nem vai pra geladeira agora. Meu pote de alface, ó, gente. Vou até mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, tá vendo? Tem um alface velhinho aqui. Aí, esse aqui eu lavo. E coloco aqui, ó. Com papel toalha. Esse aqui é pra jogar fora, né? Deixa eu ver a situação. Ó. Poder. Aí, vou jogar esse aqui fora. Vou lavar o pote. Vou lavar o alface novo. Porque folha, né, minha gente? Folha tem que lavar bem direitinho. Que aí, quando eu pego aqui, já tá limpinha. Meu marido está lavando a louça aqui pra me ajudar. E vou lavar minhas folhas assim que ele terminar aqui. Porque é muito melhor lavar com a pia toda limpinha, né? E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto